Olá! Vida Louca hoje tá quente! Hoje teremos muito... Ah! Peraí, não posso falar. Esse horário não dá. Vamos reformular. Corta. É, como você pode perceber, vamos ter que usar alguns instrumentos lúdicos, algumas metáforas. Porque tem, tipo, tem esbergas, tem rambas, tem bling... Para mostrar o que acontece aqui. Aqui é a perdição. Atenção! Acesso restrito a preconceituosos, falso-moralistas e ciumentos. Então, se for alguma coisa aí, sai fora, meu! Sai fora! E aqui, na entrada da feira, temos uma ambulância em posição. Caso algum senhor tenha um piripaque, alguma senhorinha não aguente as imagens fortes... Aqui tá tudo certo. Vocês também, hein? Tirem as crianças da sala. Ou deixem. Eles vão curtir os brinquedinhos. O que que rola aqui na feira? Tá rolando de tudo. Aqui rola de tudo. Informação, produto, profissionais do mercado erótico... Tem casa de swing, tem stripper, tem várias coisas legais. Gente bonita, gente feia, gente normal, gente que gosta do erotismo e encara o erotismo com naturalidade. Esse programa vai passar no horário meio cedo, temos algumas crianças vendo. Eu vou ter que mostrar a feira de um jeito mais lúdico, mais light, assim. Tô conhecendo a feira que vocês vendem muitos produtos, né? Aqui são calcinhas, calcinha com cheirinho, cada uma com o seu cheiro. Uva verde, laranja, melancia, limão, pêssego. Só tem um cheiro mesmo, tá vendo? Tô vendo. É bom, é bom. Ela tem um cheiro bem agradável. Tô vendo que vocês vendem boias também. Não, não, isso é uma boneca inflável. É uma o que? Uma boneca inflável. Não posso falar nesse horário. Ah, não. Que tipo de pessoas que vem procurar esses produtos? Ai, tem de todos os tipos, todas as idades, não tem. É. E o que a gente mais vende é a mãozinha, né? A mãozinha, serve pra salvar vidas. Ô, masculinas, de preferência. Não é pra dar sorte. Não. Pra quê? É, que nem eu te falei, é fetiche, né? Quem compra já sabe pra quê que é. Grande, né? É, essa é. Não, hein? Gostou, né? Gostou? Faz essa calcinha comestível. E aí usa uma vez... Usa uma vez e come, né? Camisinha, né? Ah, camisinha comestível. É. Canta. Canta, ela canta. Ô, não se gostou. Isso aqui eu vou dar na minha produção. Né? Pra quem não se comporta, bate... Sado. É, sado. Esse aqui tem até uns... Rebite? Rebite? Como é que fala? Vai ser machucado. É pra machucar mesmo. Isso aqui é bem sado, um azuquista mesmo. Deixa eu ver, vira aí. Não, tô brincando. Não, não. Hoje pode, ou TPM não perturba. Por favor, bambuzinho não perturba. E aqui, uhul! Não pode mostrar, não pode mostrar! Não, mostra! Que ajuda aí, se precisar eu sei dar nó cego, hein? Beleza, pode ficar tranquilo. Tá bom pra você? Tá super bom aqui. O seu trabalho aqui é desenhar mulheres com poucas roupas. Será que vai ficar bom esse desenho? É, é minha função. Meu trabalho difícil aqui dentro é esse. Você é a modelo? Sim, sou a modelo. Como é que é esse trabalho? Não pode mexer, né? Não, não pode. Assim, uma mexidinha aqui ali não mata ninguém, mas é sempre voltar pra mesma posição. Tá bom aqui, hein? E numa feira como essa, às vezes tem que fazer umas poses esquisitas, né? É, primeira vez na feira, então é bem tranquilo até. Você tá rezando missa? Tô. Eu vim abençoar esses perdidos aqui. Bom, agora a gente vai ver um show da Romy Andrade, que parece uma coisa live, tranquilo. É um show musical aí. Vamos ver o que que tem, né? E esse é o CD Romy Andrade. Amor, glamour, pintada, abusada, pelada, rasgada. Ah, tranquilo, é show de música. Não importa, não dá pra mostrar, não dá, não dá. Quer dizer que você faz essa parada aqui? Mais ou menos. Polidance. Polidance, quem manja muito é a Morgana. Você é Morgana? Dark. Eu soube que você é uma atriz famosa aqui. Pois é, já tô no mercado há cinco anos. Agora isso aqui tá na moda, né? A Flávia Alessandra dança na novela, pá. Dá uma aulinha aí, como é que é? Pá, pá. Pá, pá. Quantos filmes? Mais de duzentos já. Duzentos filmes? Mais de duzentos. Já ultrapassou desse número. Ficou ótimo, hein? Aqui tem que ter toda uma habilidade. O que é o mais difícil, assim, numa atuação, numa filmagem? Olha, acho que assim, uma boa preparação física, você tem que ter uma boa performance, você tem que dar ângulo pra câmera, então você tem que ter toda essa visão. O bom que dá pra qualquer lugar ter um poste na rua, dá pra fazer também, né? Putz, eu já fiz, acredita? Eu já fiz, nossa, sério mesmo. Eu não posso ver uma coisa que eu já vou subindo, já vou... O poste vai subindo. Já vou subindo. É, na verdade, assim, os homens não usam muito polidance, né? Não, eles usam assim, eles se apoiam na barra, os strippers, mas não saltam nas barras, né? Como fazem as mulheres, né? Porque assim, o polidance, ele assim, as mulheres usam a sensualidade, né? Ele, na verdade, nem a sensualidade está usando, né? Você acha que eu daria um bom ator aí nessa área, nesse ralo, assim? Olhando pra mim, assim? Fisicamente, eu acho que sim, é que na verdade a gente não pode falar pela aparência da pessoa, né? Agora eu estou aqui com o Campadello, o Roberto Campadello, que é uma espécie de... Plástico e escritor... Inventor, né? Músico e inventor desse jogo Persona, que é o que nós vamos assistir agora. Ele inventou uma traquitana que mistura uma pessoa com a outra. Temer, né? Sinistro. Sabe que também, né? Como pintor eu tenho assim, um monte de quadros, mandalas e tal, mas não vou mostrar esse trabalho, porque eu acho que você está com pressa, né? Que pena. Hoje um pouco. Prazer, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito bom, hein? E aí eu só queria de você... Que... Né? Ô mamãe, tudo bem? Bom, espero que essa matéria tenha sido muito esclarecedora pra você também. Voltamos a qualquer momento com mais utilidade pública aqui no Vida Louca Show. É. Um dia que a gente tá... Tchau, tchau.